Olá pessoal, tudo bom com vocês? Rafael Leão por aqui. Como vocês sabem, nas sextas-feiras normalmente vocês são acompanhados aqui pelo doutor Neira Ujo, mas essa sexta, excepcionalmente, eu estarei aqui com vocês, é claro, para não deixá-los sem informação nenhum dia, para você ficar com vídeos todos os dias aqui no Reino de Previdência, porque lembrando, nós temos vídeos diários aqui, a gente nunca deixa vocês sem informação, então hoje eu vou trazer para vocês um tema muito relevante, inclusive, uma decisão do STJ, falando um pouquinho sobre a residência médica, se é possível utilizar a residência médica para tempo de contribuição, esse é um tema muito relevante, porque a gente vai também abordar ali a questão de se conta para tempo de contribuição, aquele tempo do estágio, aquele tempo trabalhado, vamos dizer assim, numa escola técnica, então tudo isso pode ser abordado também nesse vídeo de hoje, aproveitando essa jurisprudência do STJ, essa decisão do STJ. Então, um tema muito relevante, tema muito importante, porque afinal, boa parte dos segurados do INSS já tiveram esse tipo de trabalho em algum momento do passado e estão se aposentando mais ou menos nos dias atuais. Tá legal, pessoal? Mas antes de começar esse vídeo, mais detalhadamente, não se esqueça de deixar aí o seu joinha nesse vídeo, tá? Então dê um like aqui, dê um gostei aqui no nosso vídeo, compartilhe também o conteúdo para quem possa ter interesse, deixa aqui seu comentário também com eventuais dúvidas, eventuais comentários que você queira deixar, para ajudar a gente no engajamento aqui do Rede Previdência. Tá legal, pessoal? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão da residência médica, tá? Então, vamos falar, na verdade, antes da gente falar da residência propriamente, é importante lembrar o seguinte, os períodos em que houve, na verdade, por exemplo, um estágio ali remunerado, em regra, não vão contar para o tempo de contribuição de aposentadoria, nos estágios remunerados. Mas quando você tem um estudante que trabalha também, aí você vai ter um fato gerador da contribuição previdenciária. A gente pode dizer que o trabalho é esse fato gerador, tá? Então, o estudante que trabalha, por exemplo, ali, o estudante de uma escola técnica remunerado pelos cofres públicos, é considerado, sim, para fim de tempo de contribuição. Então, estudante de escola técnica é algo já bem documentado na jurisprudência, é algo já bem pacificado na jurisprudência. E sobre esse tema, inclusive, nós temos a suma 96 do TCU, nesse sentido, no sentido de que, havendo algum tipo de prestação, seja ela direta ou seja ela indireta, é possível, sim, o cômputo do tempo de contribuição para aquele estudante que também trabalhava. Então, o que será o fiel da balança aí? Para definir se há o direito ou não ao tempo de contribuição, vai ser a existência ou não dessa contraprestação, seja ela direta, seja ela indireta. Quais são exemplos de contraprestação direta? Obviamente, a remuneração em dinheiro seria a contraprestação direta, mas em muitos casos nós não temos o pagamento de dinheiro mesmo. Nós temos o pagamento através, ali, por exemplo, de fardamento escolar, é um tipo de pagamento que é realizado, então nós temos o fardamento escolar, nós temos o fornecimento de alimentação ou de hospedagem também para o estudante que trabalha, por exemplo, na escola técnica. Nós temos situações como essas que podem, sim, ensejar o tempo de contribuição. Para que isso aconteça, é necessário que nós temos uma certidão do tempo de contribuição por esse aluno e que ela esteja devidamente preenchida com essas informações. Então, deve estar claro ali que há uma contraprestação direta ou indireta e aí sim nós poderemos ter o cômputo desse período para fim de aposentadoria. É justamente nesse sentido que se dá a suma 96 do TCU. Beleza? Então, quanto a essa parte da contraprestação, ok, isso normalmente é tratado dessa maneira por conta da suma 96 do TCU. E quanto aos períodos de residência médica? E aí nós vamos entrar em uma legislação específica. E o que é que decidiu o STJ, no último caso, julgado agora, no mês de abril de 2022? Então, julgado bem recente. Na ocasião, vou até pegar um trecho aqui desse recurso especial para trazer para vocês. A comprovérsia, nesse caso, ela vai se adstringir a uma análise da lei 1711 de 1952, que dispunha já naquela época, então, o segurado que está tratando nesse recurso especial lá no STJ, havia exercido a sua residência médica sob a égide da lei 1711 de 1952. Então, a legislação mais antiga e que trazia de maneira que ele expressa a possibilidade de ser considerado como tempo de contribuição à residência médica. Foi isso que o STJ destacou nesse julgado. Então, nessa lei, a lei 1711 de 1952, nós temos em seu artigo 80, inciso 3º, a possibilidade, sim, de se considerar o tempo de contribuição. E lá vai estar disposto o seguinte, artigo 80, para efeito da aposentadoria e disponibilidade, computar-se-á integralmente, inciso 3, o tempo de serviço prestado como extranumerário ou sob qualquer outra forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. O que a gente tem aqui, então, é a possibilidade do ponto do tempo de serviço no caso do residente. E aí, o STJ destacou também que, no direito previdenciário, prevalece o princípio do tempos regiatum. Então, como essa era a lei vigente lá, na época que o segurado fez essa residência médica, será essa lei também considerada para os fins do tempo de contribuição. E aí, nós temos, sim, a possibilidade de considerar a residência médica como tempo de contribuição por conta desse dispositivo. Foi assim que o STJ julgou, muito em consonância também com o que já era julgado através da súmula 96 do TCU também, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, mas aqui temos uma peculiaridade que é justamente a aplicação de uma legislação específica. A lei 1711, de 52, falando sobre a questão da residência médica e quando nós tenhamos, né, justamente essa remuneração, em geral vai contar, seja para a escola técnica, seja para outros casos e aqui, sob a ege dessa legislação, uma legislação mais antiga, então os médicos mais antigos que estão se aposentando hoje, certamente poderão se enquadrar, sim, para fins de tempo de contribuição, um período de residência médica. Tá bom, pessoal? Então, um julgado bastante relevante, um julgado que, creio eu, pode se aplicar para muitas pessoas também, principalmente os médicos, né, claro, que exerceram a residência, é uma parcela bem considerável dos médicos, fizeram a residência médica. Tá bom, pessoal? Então, queria trazer esse julgado aqui para vocês, trazer também uma prévia, né, uma breve análise de como se dá a questão do tempo de contribuição para o aluno aprendiz, para o aluno da escola técnica e também aqui para o residente médico. Tá bom, pessoal? Então, agradeço imensamente a todos que acompanharam o vídeo aqui até o final e vamos ficando por aqui. Até a próxima e até mais.